E aí, entrando nessa parte de saúde mental, a gente separou aqui um trecho de uns especialistas da USP falando que o Brasil, entre os países que foram pesquisados, em um relatório que eles fizeram, é o país que mais apresenta pessoas ansiosas e depressivas. Eles colocaram aqui 63% da população com ansiedade e 59% com depressão. Chega tudo isso mesmo? Chega. Então, mais da metade do Brasil hoje tem depressão. Não, perdão, qual que é o número? 59. Não, não. É assim, o diagnóstico... Eu acho que está um pouco exagerado. Hoje a gente sabe... Insônia é mais de 60%. Problemas com sono. É que se você for ver, primeiro, é bom conceituar para as pessoas, existem vários tipos de depressão. Tem transtorno depressivo maior, tem transtorno depressivo bipolar, transtorno de humor bipolar, que tem também o componente depressivo. São vários tipos. Ansiedade também tem vários tipos. Tem ansiedade social, ansiedade generalizada, transtorno do pânico. Eu não sei qual que foi o... Se eles pegaram o guarda-chuva todo, mas talvez, Bruno, esse dado tenha relação com traços de depressão, talvez. Tem que ver a escala que eles usaram. O que a gente sabe hoje é que no mundo a prevalência média de depressão é em torno de 8% a 9%. 8% a 9% das pessoas. E o Brasil, eu sei que é um pouquinho acima, mas não chega à metade. Eles fizeram uma conta aqui que no final isso custa um trilhão para a economia mundial. Um trilhão de dólares. É gigantesco. É, é gigantesco. Extremamente debilitante, né? Pela falta de produtividade também, será? Provavelmente. Eu não sei o que é ter depressão. O pessoal já me perguntou no Instagram várias vezes. Cara, você nunca teve depressão? Eu falo, já fiquei triste. Mas o que é, como você falou, quando começa a afetar a vida das pessoas? Você fica triste um dia, dois, não afeta tanto a vida. Tomou um pé na bunda, você fica triste um mês. Beleza. Quando começa a sair de tristeza para gerar um quadro que não é mais tristeza, é algo acontecendo realmente? O DSM lá, eu não vou citar os critérios porque o pessoal vai se autodiagnosticar em casa. Mas o DSM, você tem que ter um dos dois obrigatoriamente desses critérios que eu vou citar agora para ter depressão. Você tem que ter humor deprimido ou o que a gente chama de anedonia, que é perda da capacidade de sentir prazer com coisas que você gostava antes. Então, você sempre curtiu vir gravar o podcast e você começa a não gostar mais. Porém, isso tem que acontecer, e essa é a parte que as pessoas ignoram quando vão tentar se autodiagnosticar, isso tem que acontecer quase todos os dias, a maior parte do dia, por no mínimo duas semanas. E aí, é uma coisa de novo, né? Não pode ser para uma coisa só, né? Não, é geral. É, porque às vezes a pessoa está com menos motivação para uma coisa só, mas tem muita para outras. E você tem que ter outras coisas também. Por exemplo, às vezes você perde ou ganha muito peso, tem que completar uns outros critérios ali. Uma depressão, uma tristeza muito profunda, ou uma perda da capacidade de sentir prazer quase todos os dias, a maior parte do dia, por no mínimo duas semanas. Veja, lá no meu Instagram, eu tenho também um bordão que acompanha, que eu sempre repito que eu falo que o segredo da vida é baixa expectativa e bom humor. E eu falo que o bom humor, ele é treinável, né? Assim como sorrir. E de vez em quando eu falo, faço tipo, galera, vamos dar uma risada aí, vamos assistir uns memes, vamos rir de propósito, né? Forçar o sorriso, de alguma forma exercitar esse músculo. Porque as pessoas, elas acabam entrando e parece que elas gostam desse sofrimento, elas gostam de estar daquele jeito, como se aquilo tornasse elas de alguma forma especial ou que pudesse justificar a incapacidade de fazer algo. Então, elas querem se diagnosticar, como você mesmo disse, ah, eu estou com, eu tenho depressão. E a pessoa nem fez o básico para não ser ou não estar daquele estado. Então, eu sempre digo isso e eu continuo falando, eu dou risada aqui, eu levo a vida, de fato, de uma forma bem leve. E apesar de, ultimamente, ter me estressado bastante com os negócios, mas eu acho que é muito sobre você, você também estar disposto a rir, estar disposto a fazer as coisas de forma mais leve mesmo. Perfeito. É, deixa eu só complementar, porque acho que é importante que fique claro, pessoal, que depressão é um quadro clínico real, sim. Você tem mudanças químicas no cérebro. E porque, assim, por outro lado, tem algumas pessoas que subestimam, né? Exato. Que fazem pouco caso, ah, isso aí é frescura. Não, não estou falando isso. Não, não, estou dizendo que foi o seu caso, não. Eu sei, mas é só para deixar claro que eu não estou falando isso. É um quadro clínico sério, assim, realmente debilitante, né? Também nunca tive nada parecido, Bruno, igual você, assim. Já tive dias muito tristes, mas daí, bom, faz parte da vida, né? Agora... Viver significa lutar, né? É, assim, inclusive, algumas vezes que eu fiquei muito mal, eu me... Teve vezes que eu me perguntei, cara, será que na depressão é isso daqui todos os dias? Se for, é surreal, assim, porque... Você sente, de fato, né? Como costumam falar, um colete de chumbo, né? Isso, você não... Falta... Falta energia para qualquer coisa que exige esforço, né? Isso, perfeito. E, às vezes, isso é causado por uma mudança química no cérebro mesmo, né? Seria falta de dopamina, nesse caso? Pode ser também, né? E uma das coisas que pode causar, como a Esdem falou, que muitas pessoas não se dão conta, é o estresse crônico. Estresse e ansiedade crônico. Isso já está muito bem claro na literatura. Leva, predispõe a pessoa a desenvolver depressão. Você começa a mudar um monte de coisa no corpo, quimicamente, afeta vários circuitos no cérebro. Você entra num quadro fisiológico, um estado fisiológico, que a pessoa fica... Acaba tendo esses sintomas, né? Não sente energia para fazer as coisas, humor, não tem motivação para buscar coisas que, geralmente, ela buscava, mesmo o que gerava prazer. E elas entram num quadro chamado de desamparo aprendido. Que é o quê? Quando você submete um organismo a um determinado contexto que pressiona ele, qualquer animal, incluindo nós, pressiona ele a ter que fugir daquele lugar, que é perigoso, está gerando algum tipo de dano para ele, normalmente o organismo dá um jeito de sair por um reflexo de luta ou fuga que envolve sistemas motivacionais. O paciente que começa a deprimir, ele entra num desamparo aprendido. Ele desiste. Fica assim, azar. Então está devendo, o chefe já mandou intimação para voltar a trabalhar, ou não sei o quê, ou a namorada ou o namorado está... Pergunta o que está acontecendo e o cara não reage. Ele não liga mais se o mundo está impactando ele de forma negativa. Ele desiste. É um desamparo aprendido.